Brasília teve hoje um churrasco a céu aberto no meio da Esplanada dos Ministérios. Foi o primeiro festival de Tambaqui. Sete toneladas de Tambaqui da Amazônia, com um peso médio de um quilo, foram assadas em churrasqueiras de chão montadas no gramado da Esplanada dos Ministérios. O pescado veio direto da região norte, em caminho a um frigorífico. Por volta do meio-dia, a carne começou a ser distribuída ao público. Cerca de 4 mil pessoas ganharam o almoço. O almoço está garantido. Está garantido. Um peixinho desse aqui, deu vontade de vir buscar aqui, perdi aí meia horinha na fila, mas foi bom, vai valer a pena. Além de estimular o consumo de pescado entre os brasileiros, o governo de Rondônia quer divulgar o Tambaqui. Peixe rico em proteína e um dos principais produtos de sustentabilidade do agronegócio do Estado. Aqueles que ainda não provaram o Tambaqui, possam provar, aprovar e ele também ser inserido na dieta do nosso povo brasileiro. O Brasil precisa entender que tem realmente que consumir mais peixe. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação prevê um crescimento de quase 50% na produção da pesca brasileira até 2030. Se nós tivermos mais ofertas, mais produtores produzindo, o brasileiro naturalmente vai consumir. O peixezinho é bem-vindo, né?